Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A aplicação de Botox que você mencionou, ela é no órgão atorviado ou com problemas? Ou se é consultório, colatorial, hospitalar, como se procede? A pessoa é uma pergunta, né? Então aqui a Pesci e a Paola, né? Que ela está assistindo as operas, que a gente necessaria. Bom, o que a gente tem visto é o seguinte. Alguns pacientes, são todos pacientes, alguns, né? Tem, além da taxia, a dissonia ou a espacidade, que são essas costuras, às vezes, né? De decorridade ou fica com a perna, às vezes, na costura, né? Então a toxina, ela acaba sendo um luxo. Por quê? Porque a toxina, ela funciona como um relaxante muscular. Ela nada mais é do que um relaxante muscular. Mas como a gente faz a aplicação diretamente no músculo que está afetado, que está muito duro, então qual que é o problema que a gente tem? A gente consegue não puxar melhor. Então na hora de entrar, por exemplo, aquela perna que não dobra, às vezes, fica dura, você consegue ter uma possibilidade de dobrar. Na hora de pisar, né? Você não pisa uma forma, você consegue pisar um pouco melhor. Então o relaxamento muscular acaba levando a esse benefício, entendeu? Então, assim, isso tem que ser visto caso a caso. Então não é pra todo mundo, todo mundo quer ser botox. Não. A gente tem que ser a vida caso a caso. A gente tem que ser a vida caso a caso. A gente tem esse tipo de situação. A gente avalia, nem vê a possibilidade. Essa aplicação é uma aplicação preambulatorial, né? Então, assim, não precisa de ter nada disso, né? É preambulatorialmente, tá certo? E, enfim, então, a gente tá fazendo essa coisa e alguns casos a gente percebe que é um impacto positivo, tá? Então, o ideal seja um artístico proclásico. Se eu sou um neurologista, né? Conversasse com ele, fazer uma variação e, dependendo da variação dele, colocar essa possibilidade da duotoxina, né? Não disse de ele. Tudo isso, gente, é fundamental, assim, né? A gente tá colocando aqui como uma coisa geral. Tem que ser visto caso a caso, né? Uma avaliação médica e tudo. Então, a teopsia, qualquer medicamento, ele pode ter sido pescolaterais. O principal deles é que se você usa uma dose excessiva do medicamento, então, relaxa demais. E aí, passa a não ser interessante. Porque eu vou ficar mole demais, mas também não pra andar, por exemplo, né? Então, é por isso que é assim. Tem que ser visto caso a caso, fazer uma avaliação. Essa avaliação vai definir os músculos que poderiam ser aplicados e avaliar a questão da dosagem adequada pra cá, pra cá. Então, é uma coisa que vocês podem conversar com os seus médicos, né? Ver, mas eu acho que, em caso, selecionado, é uma coisa interessante. O meu pai é paciente, não é uma chance, não é uma chance, não é uma chance. Então, é importante a gente ver caso a caso, né, pra gente prestar a questão. A gente tem que ver como é a situação do paciente, pra ver se vai ajudar ou não é uma chance. Então, isso tem que ser uma avaliação muito bem feita, né, na consulta, caso a caso, né? Então, talvez, estudando em seu caso, talvez, pela postura delitada, ela falou que o curso do benefício de estima não favoreceria, né? Então, a gente tem que ver isso. Exatamente, ver moleque no covarde, então, tem que ver caso a caso, né? E aí, Dr. Márcio? Em entrevista da sua apresentação, você colocou que as ataxias, elas têm, não só as ataxias, mas outras agitestropias, você tem um grupo, um grupo de doenças que são poligotaminas. E das diferentes ataxias dominantes ou recessivas, você categoriza de uma a 36, as dominantes, mas quão importante é você diferenciar uma ataxia da outra? No momento, a gente, eu acho que a gente não tem muito tratamento do suporte, são mais a nível de estudos clínicos, e eu acho que um pouco disso é, bruto, a gente passa um pouco daquele negócio. Eu preciso saber qual é a minha doença, o que eu tenho, mas eu queria saber assim, no momento, o quão importante é a gente ir atrás de diferentes médicos, ou diferentes tipos de estudos genéticos, seja aqui, seja no exterior, para diferenciar e conseguir tratar mais especificamente? Então, a pergunta é muito boa, exatamente isso que eu coloquei, os tipos de se alcançantaxias e outras doenças que são causadas pelo mesmo tempo de mutação. Eu quis falar, na aula do Dr. Márcio, nós falamos de tratamentos. Quando a gente fala em tratamento, seria muito importante tentar caracterizar qual o tipo de ataxia, porque dependendo do mecanismo que está envolvido, por exemplo, como o Bartão se colocou, ataxia de frio, ele tem um mecanismo antigo de função, ataxia machodirosa, ele tem um mecanismo diferente, um prêmio de função tóxica. Mas são coisas diferentes, quando a gente pensa em, como pesquisador, em tratamento, a gente gostaria de saber exatamente qual o tipo, para talvez ter mais chances de chegar ao tratamento específico. Porém, na prática clínica, a gente tem coisas para oferecer de acordo com um tipo específico? Sim. O aconselhamento genético, ele fica muito dificultado quando a gente não tem o tipo da ataxia. Se é uma forma dominante que a gente faz, o é o problema da família, a gente consegue ver, bom, o pai tinha, os filhos, mais ou menos metade dos filhos tem, a gente conseguiu definir, é, é uma ataxia com uma herança dominante. A gente consegue dizer, bom, os filhos dessa pessoa que tem doença, tem um risco de 50% de chance, mas se a gente não tiver um teste genético, a gente não vai ter a possibilidade de oferecer um teste preditivo, ou oferecer um teste bem contacional, como você viu que ela colocou anteriormente. Mas eu comparo com o motivo, assim, se, do ponto de vista prático, a gente não tem tantas coisas, assim, a oferecer para buscar desesperadamente o tipo de ataxia que a pessoa tem. Se ela procurou, se as falas mais comuns não foram encontradas, a gente vai ficar com aquela definição. Acho que a gente vai usar uma coisa parecida... Existe outra coisa, a paraparesia espástica, tá? A gente, a gente colocou, na verdade, um caso, um paciente fez um exame genético, o exame foi negativo, ela foi buscar rendimento num local para a fisioterapia e negar o rendimento que disseram que ela tinha uma paraparesia espástica e não tinha um tipo de genético específico. O diagnóstico dela é suficiente, o diagnóstico clínico, ele é suficiente, a gente não precisa ter o tipo definido. Se a gente tiver o tipo definido, é melhor, a gente vai conseguir prover mais o que informações para aquela pessoa, mas, certamente, o tratamento atual, ele vai ser semelhante, pode ser a visão da reabilitação, toda essa parte. Então, a minha resposta, em resumo, é, se possível, sim, é ideal que a gente tenha um tipo de genético, se não tiver, se a gente tiver um teste que foi negativo, ou não tiver, quando a gente tem acesso a esses testes, a gente vai dar um diagnóstico clínico da pessoa, com o problema que ela tem, e a questão do risco genético de acordo com a história da família. Hoje em dia, você tem muitos tratamentos específicos disponíveis para a medicina? Tem determinadas ataxias que você tem um tratamento mais especial que específico? Não, não tem. É, isso aí, não tem. Eu falei antes, porque eles têm estilos de tratamento. Então, se a gente está pensando em futuros estudos, seria interessante pensar nisso. Por exemplo, existem ataxias dominantes, que são causadas por mutações, mutações diferentes, uma mutação de ponto, que a gente chama, que não tem essas glutaminas. Então, também tem um remédio, como o lítio, que vai lá e troalindo essas proteínas, e provavelmente ele não vai funcionar. Mas isso é o que eu falo em perspectivas. Tratamentos diferentes, hoje em dia, não existem. Os tipos diferentes não existem. Mas, a questão do aconselhamento genético faz parte do tratamento. Então, sim, para o aconselhamento genético é importante. Eu não posso dizer que não é importante ter a pesidade genética, mas em relação ao remédio não faz diferença. Talvez, só um comentário a mais, acho que é isso que o Carlos falou, mas, talvez, nada de ataxias é excessiva, de início da infância. Acho que a minha questão, se você lembra, de jeito nenhum, a gente talvez tenha alguns, algumas peculiaridades. Então, por exemplo, a gente sabe que no taxia de Friedrich, por exemplo, se a gente comentava que diabetes, de carne com a tia, né, de bom. Então, a gente, assim, você já ficou um Friedrich, a gente já sabe que você tem que focar a sua atenção, além da parte do motor da ataxia, tem que fazer a novidade. Exame de santo, para a bebida de semia, alteração de coração, entendeu? A taxia também é a refazia, que é uma outra também dessas excessivas da minha infância. A gente sabe que tem um imunodepiciência, né, as imunidades caras. Então, são as coisas que estão risco para a minha infecção. Então, você já pode se precaver com vacinação, cuidar. Mas, para algumas delas, a gente tem, talvez, essas especificidades aí, né. Para as fórmulas dominantes, eu acho que, realmente, não tem grande diferença, né. Para as fórmulas, para as escassas. Mas, para a ataxia excessiva, eu acho que algumas delas, a gente, a gente também tem esses detalhamentos aí, sabe? E dados, né. A gente tem que fazer a parte de red, a minha mãe, a gente tem que fazer a ataxia, de tudo. E a gente tem que fazer a parte de 5 irmãos, 2 comportadores da ataxia. Então, no caso que você falou, com as 2 comportadoras, elas receberam o azim, meu pai e minha mãe. Agora, no caso, 2 dos 3, que não são comportadores, eles, no caso, ele, é, que ele, é, que ele, é, que ele, é, não tem a doença. Eles podem se tratar da doença, assim, no caso, para sentir dança, vestidos? Isso é uma boa pergunta também, né. Então, ela tem a ataxia, a escadoura. A pessoa, a pessoa, a mãe, tem, tem essa doença, e as duas, são 5 filhos, e duas. A família que não recebeu a mutuação, elas são azão. E do pai recebeu também o azão. Então, se a pessoa não recebeu a mutuação, dali em diante, basicamente, a gente não vai ter mais o sujeimento da doença. Entendeu? Agora, o que é importante a gente saber, né. Às vezes, essas doenças, elas têm uma variabilidade muito grande de início da doença. Então, por exemplo, por exemplo, um irmão começa com 20 anos, e um outro poderia começar com 50 ou 60, entendeu? É, no caso, a minha mãe tinha 40 anos, e as minhas duas irmãs também começaram na mesma fase, em 40 anos. Agora, no caso, como ela, a rua, fala também em parte do módulo de pesquisa, então, no caso, o cânulo, elas fizeram isso no genético. Agora, os médicos não aconselharam, caso o cânulo dos irmãos que não têm, a falar nesse mesmo cânulo genético. Entende? Já sabe, se é cortador, não é doença também. É, eu acho que, assim, aí a situação aqui, a pessoa é uma pessoa saudável, não tem nenhum sintoma, não tem nada. Mas a gente sabe que a senhora tem risco, eventualmente, de ter recebido, né, o defeito genético da tamanha. Então, assim, a gente poderia fazer esse exame? Poderia, igual elas fizeram a poliação e fazem o exame de DNA. Mas aí, o que que acontece? A gente precisa ter toda uma avaliação para saber, primeiro, se isso é uma coisa que pode alguma doença. E, segundo, para saber se isso é uma doença. A gente pode fazer uma doença muito boa nesse sentido. Então, existem ambulatórios específicos para fazer essa história. E aí, a gente avalia cada parte, entendeu? E é o que é o seguinte. No caso da senhora, chegar no laboratório, colheçante, fazer esse múltiplo de preparo, eu não encorragem de onde ela tem uma. Eu acho que isso pode ser muito complicado, pode ser muito perniciado para a senhora, entendeu? E para falar assim, embora ela tenha começado com 40 anos, a senhora está com a idade, a senhora está com a idade, não é? Com a idade. Tá. Ela está fora da faixa etária, mas a gente não pode, só pelo fato que a senhora já tem passado a idade dela, de início, garantir que o total segurança é que a senhora não vai ter, entendeu? Então, para avistar essa garantia, só realmente a partir de dois anos de energia, né? E para fazê-lo, eu acho que tem que ter todo esse cuidado, esse preparo, né? Para realmente a gente saber se vai ser ruim ou se vai ser positivo. Acho que não é esse preparo também. Não, só concordo realmente com o Tomara Pontes falou. E talvez o biologista, no caso, tem que ser um equilíbrio para fazer essa avaliação pré-septomática. Então, o biologista sozinho, ou seja, não ter nenhum equilíbrio disponível, é realmente difícil de proiver esse tipo de exame, na verdade, para o paciente, porque tem que ter toda uma avaliação psicológica, saber se não vai, se a pessoa faz o exame e recebe um resultado com uma alteração que ali vai ser catastrófica para a pessoa, né? Então, tem que ter toda uma avaliação bem séria. Se não tiver um grupo, é complicado de ser feito. Mas, talvez, o que deveria ser feito é, bom, eu não posso fazer, mas a gente tem outros senos que podem fazer e orientar a pessoa a buscar se for o caso. Mas, se a pessoa não quiser fazer para mim, pode dizer, ah, nesse momento, eu não quero fazer o direito da pessoa ali, não fazer. Mas, é, se a pessoa, como a pessoa, é só o que quiser me prender, certo? Então, foi evoluindo assim, bem lentamente. Então, a minha mãe, ela não conhece nada sobre a doença. Então, ela não, é, não foi evoluindo assim, bem lentamente. Agora, já conheceu, já conheceu, né? O tipo que, né? Minha mãe, eu percebo, a gente percebe assim, que a criança está evoluindo mais rapidamente. Você, você, a psicológica, eu acho que está, né? Até a gente sabe, assim, a parte psicológica, ela pode até enfrentar a percepção da pessoa sobre como a doença irá progredir, mas ela não, ela não interfere, assim, não vai não mais ser, a psicológica não vai ter que a doença comece antes, né? Mas, existem outros mecanismos que explicam isso. Na verdade, o tipo de doença, esse tipo de mutação, ele é instável ao longo das gerações. Ou seja, a tua mãe, ela tinha uma mutação e ela, quando passa com o filho, poderia acontecer de ter uma mutação um pouquinho maior e que, daí, associada a um início mais precoce e mais grave. Então, o mais provável é que a mutação das tuas irmãs, que são sintomáticos, seja um pouquinho maior do que a mutação da tua mãe, seja um benefício mais provável. Só o fato psicológico, por exemplo, a gente tem experiência com os casos mais sintomáticos, a pessoa recebeu um resultado, ela sabe da tentação, aquilo ali não vai fazer, com que a doença dela comece antes. Pode fazer com que ela perceba as coisas um pouquinho antes, mas não vai agravar a doença e perceber antes pode até ser positivo para aquela pessoa, porque ela pode dizer bom, eu estou tendo que ter um pouco mais de dificuldade de colherlação agora, então eu vou começar uma psicoterapia mais precoce, eu estou me engasgando mais do que normal, eu vou começar com a fome. Então, nesse sentido, não saber que a mutação não agrava a doença. mas cada pessoa tem o seu próprio lugar, a sua própria resposta para isso, né? Tem pessoas que não vão conseguir conviver com um resultado positivo e não devem fazer a doença. E tem pessoas que é muito bom fazer a doença que elas vão ter, ou é livre de não ter, ou vão conseguir se programar, existe uma série de motivos para levar para o seu tempo Então, eu vou fazer uma pergunta. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta. No encontro que no ano passado, na retratada, lá em Vídeo de Pinheiros, a Draícia foi chamada para falar. E ela falou a respeito de perspectivas também e tal. E ela falou sobre o uso do lítio e algo linfático. Então, se eu comentasse isso, queria saber se isso já é uma questão bem aceitada, já é um consenso, ou se você não tinha conhecimento disso, em relação a isso. Na verdade, os efeitos ocorrem perifericamente, ou seja, não só no cérebro, mas os principais efeitos do lítio são o sistema nervoso central. Então, o lítio tem ação considerando nervoso. Tanto é que a doença que é usada, a tensão bipolar, é uma adoração cerebral. Assim, as ações do lítio sejam através da sua própria ação direta do lítio, uma molécula, não sei se na faculdade, no colégio, quando você usa a tabela periódica lá, o lítio é um cátion. Então, é um desses elementos, a tabela periódica. Ele é muito pequenininho, ele passa por tudo, o lítio, ele vai atuar na célula, ele vai atuar, ele atua lá dentro da célula. Então, ele passa, assim, a variável cefálica, ele tem efeitos centrais, ele tem efeitos periféricos. Talvez, ela tenha usado isso para, também, de alguma outra medicação, não sei se tem um curso. Eu acho que talvez, talvez, você tenha trocado. Mas, assim, o que a gente sabe, sabe, que não passa, é o enrique de interferência. Então, o enrique de interferência, você já está no sangue, periférico, ele não cruza a barriga. Exato, então, por isso que, assim, o Instituto Martinsense, esse que eu comentei, que está sendo feito para ela, não é injeção endovenosa, nem intramuscular, tem que ser intratecal que a gente faz. Tem que fazer aquela função, sabe, aquela que faz para a meningite, e injetar dentro daquele líquido, para ele se recuperar no cérebro. Então, na verdade, esse líquido, a gente já sabe, nem no tempo, que passa a barreira mesmo, mas, dessas terapias novas, né, os RNA, e os órgãos de incandiscência, esses aí, realmente, não passam a barreira, entendeu? Então, aí, teria que ser por via intratecal. Teria que ser essa função aqui atrás, e você injetar dentro, entendeu? E, já que você falou dos RNA, eu queria saber se, como que é o organismo de atuação, sabe? Porque, se a pessoa genética, quando eu fico genética em toda uma célula dela, não é uma injeção, tipo, não sei lá, nem se chamam a medula, que vai transformar toda a célula, de fazer com que todas sejam modificadas, assim, não sei, eu preciso explicar. É, assim, um... Depois, se quiser, eu posso explicar, mas eu posso mostrar depois de ter que me... Porque a pessoa é bióloga, ela é bióloga e faz uma carta, assim, ela é bem envolvida, assim. Mas, assim, aqui, na vez, a coisa é um pouco, assim, parece que o público é complexo, explicável, assim, a ideia é básica. É um tipo de silenciamento de gente pós-profissional, ou seja, você não vai mexer, vai dar no DNA, a gente não mexe no mundo do gêner, se você sabe, entendeu? A ideia é que você use um olílogo que eu digo, que ele vai se ligar com o RNA, com a situação que tem lá, e com isso que ele vai virar o do profissional, e ele não é líquido no emocionante, né? Então, a ideia é que você, quer dizer, você age não no DNA, para bloquear a transcrição, mas você age no RNA, né? E aí, tanto o RNA de interferência como o olílogo que eu fiz em ciência, eles têm um efeito mais ou menos semelhante, entendeu? Então, a ideia é que a gente, o grande problema hoje da DNA é que a gente precisa confeccionar um oléculo que seja específico o suficiente para silenciar só aquele gene que a gente quer, entendeu? Porque a gente não tem repercussão de outro, porque eu não quero desligar o gene, quero desligar só o meu gene, e o meu gene de computação. Então, a ideia é que o grande problema tem sido o quê? Você confeccionar uma olécula específica que silencie só a taxidilidade, entendeu? Então, esse tem sentido ali. A questão da ingressão é que, assim, até hoje, por via periférica, a coisa não funciona, poderia ser o gene, é interpecal mesmo, entendeu? Mas a ideia é que, assim, apretando interpecal, a gente tem visto que a molécula é capaz de se difundir e ela acaba, então, sendo capaz de mexer. Acho que ele está mostrando, né? Então, a gente vai ter uma proposta para fazer um pouco como a cidade do Né, tá? Beleza. Então, é só isso que você está mostrando, né, que existe o DNA, o DNA vai ser transformado em RNA, né, para depois formar uma proteína. O DNA, verdade, é alcoólico, são as resíduas alcoólicas, é o mapa para depois gerar uma proteína. Quando esse RNA vai se ligar com as estruturas que são chamadas de ribossomos, transformado depois da proteína. Só que esses RNA de interferência, que é o que o Marcos colocou, seriam essas, seriam moléculas específicas, né? Elas têm uma sequência desenhada geneticamente para combinar exatamente com aquela mutação, né? Com aquele local que deve ser deletado. Então, o que esse vídeo mostra deve ser a combinação do RNA. Isso. Esse RNA de... de interlo pequenininho tinha até um RNA de interferência, se eu tivesse um som... É, quando eu... na verdade, a que tinha anteriormente era um RNA de interferência. ele se ligou no RNA normal e no momento que ele se ligou com o RNA normal ele fez com que aquela parte, aquele varinho, vai tentar se combinar agora. Esse é um RNA de referência e esse outro é um RNA. Ele está procurando naquele local que ele vai se combinar. Está procurando, procurando. Vamos ver se eu vou usar ele agora. Ele procura, depois ele vai achar. Olha, ele achou que na verdade ele tinha aquela sequência de proteínas que é igual. Então, aquela sequência de proteínas quando combina, ele vai lá e quebra. No momento que ele quebra, ele não pode ficar solto na célula. Tem uma outra proteína que vai lá e degrada. Então, mesmo que o DNA tenha alterado, o DNA só vai fazer suas funções para integrar uma proteína. Então, o que essa terapia consegue fazer é impedir que aquela proteína mal formada, na verdade, impedir que seja formada uma proteína mal formada. É isso que ele faz. Então, ele só vai mostrar como é que seria, mas é bem complexo. Na verdade, como fazer isso, toda a tecnologia que é disponível para esse tipo de procedimento. Isso, mas não só também, talvez, tem que ser injetado várias vezes, né? Porque depois de 100, vai acabar, né? Então, a coroa vai dar conta de toda aquela proteína que vai ser feita. Então, eu acho que... Que é o que leva a degrimeração. Então, não era que você pare, né? A proteína mutante. Você teria só a outra proteína, como dizer, normal. E a ideia seria que você parasse, né? A neutra degrimeração, ou seja... Dado em qualquer coisa paralímpica, vamos dizer assim. Então, essa seria a ideia, né? Eu queria também colocar como é que estão os dois médicos, os dois homens. Então, eu queria saber se vocês já ouviram falar, sei lá, se tem alguma perspectiva de estudo. Então, eu já falei tudo que eu vou falar com esses senhores. Aí, relacionamento de estipulação, o Banco Médico de Transcrimeira, né? Que a minha mãe, ela foi portadora de... Até que fiz uma doença, eu dou, tipo, três. Às vezes, já há dois anos e meio. E aí, ela estava num estado muito complicado de saúde. E, tipo, ela... Era um neurodista dela, fez a aplicação. E, assim, ela mostrou um lugar muito grande, sabe? E aí, depois disso, eu entrei em contato com esse médico, pra eu ver se ele aceitaria fazer, sei lá, um estudo clínico, pegar os pacientes e fazer isso com relação a isso. Mas, acho que, primeiro, que faz comunicação, sabe? Porque esse médico não é adequado a nenhum estudo de pesquisa. E acho que, sei lá, experimentou isso um pouco. E o único lugar que eu sei que aqui no estado de São Paulo tem, onde o planeta faz a divulgação magnética, onde estão as clínicas, né? E lá, e não tem uma equipe que seja habilitada pra fazer esse tipo de estudo. A gente tem interesse, assim, tipo... Eu queria saber, assim, o que você acha. Na verdade, assim, a gente chegou a pensar até, inclusive, em fazer um estudo com uma situação de transferência aeromagnética. Só que, também, a gente tem uma equipe disponível lá em Porto Alegre. Os estudos que estão sendo feitos, na verdade, a gente quer mais nada da psiquiatria, tá? Algum situação de psiquiatra, de detenção, assim... Na verdade, a gente tem que ser utilizado. Com drogas também, tá? Ela quer dizer, também, com pessoas com deficiência a drogas. Mas, assim, normalmente a gente não tem nenhum projeto com a estimulação de transferência aeromagnética. Tem um estudo, acho que ele é japonês, prévio, que mostra algum resultado. Me parece que é professor com a estimulação de transferência aeromagnética. Oi? 95. Eu, pronto. Bom, eu tinha a empresa que era um pouco mais recente. E lá a gente chegou, teve uma época que tinha um médico que teve mais interesse nessa área, chegou a fazer, foi um ou dois pacientes, que relatavam uma melhora com a estimulação de transferência aeromagnética. Mas, foi um ou dois pacientes que também não tem como ter uma conclusão maior. Mas, assim, nesse momento, não tem nenhum projeto em andamento com a estimulação de transferência aeromagnética. Seria uma abordagem sintomática, que talvez possa ser interessante no futuro, mas, lá em Porto Alegre, nesse momento, a gente não está... Isso não é uma das linhas que estão sendo priorizadas. Mas, poderia ser, a gente tem... Também tem um número de pessoas, a gente fica limitada, e a gente não consegue fazer, não tem tempo para todos os projetos. Não sei se o senhor vai conseguir falar. É, mas sim, é... Concordo que, é, tipo... O fato de não ter pesquisadores que estejam fazendo esse estudo, tipo, na área, ou não assim... Assim, que... O equipamento que faz esse estudo, ele não é um equipamento que gera efeitos colaterais, sabe? E também, o método não é... Não é um método invasivo, e também é... Tipo... Eu não sei porque que isso não está sendo utilizado, tipo... Não, 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 não... Porque, no mesmo ano, dá para perder. Ao contrário, sabe? Tipo... Na verdade, sim, a gente... Eu concordo com o Tiago, é... É um método que tem uma... Já que vocês têm que para leito lá ainda, pô. Por que que se não fazem isso? Porque, assim, a gente... É... Difícil de responder, na verdade, assim... Mas, assim... A gente finalizou o estudo do lítio nesse momento. A gente trabalhou 60 pacientes por um ano. A nossa equipe é muito pequena, tá? A equipe de médicos, sou eu, a Dra. Laura, a gente não tem um financiamento externo ainda. O financiamento, na verdade, sim, que a gente recebeu a doação do uso do lítio, a gente teve algum financiamento para os exames, mas o financiamento para o estudo, ele foi muito... Ele foi muito pequeno. Então, a gente não consegue... A equipe... Ela foi totalmente consumida, internalmente, por causa desse estudo, tipo, pelo menos um ano, mais de um ano e meio. Então, assim... A gente, às vezes, acaba priorizando alguns projetos em relação a outros. A ideia desse projeto era muito interessante. Mas, naquele momento, a gente achou que o vídeo, e a mais interessante colégio de mecanismos celulares. Essa... A ultimação, transferirá ela. A possível ser uma abordagem sintomática. E eu concordo contigo. Eu acho que deve, sim, ser estudado. Só que são escolhas. Na verdade, no momento, se a gente tivesse mais gente, se a gente tivesse uma pessoa... Eu não faço a situação. Eu não sou uma pessoa que trabalha diretamente com isso. A linha que eu estudava é mais a bioquímica e tal. Então, por isso eu puxei mais para o lado da parte política. De repente, em algum momento, a gente vai voltar a ver isso. Acho que é uma coisa que é uma perspectiva. Então, certamente, isso já foi aí. A professora Laura já nos colocou. Se a gente estudasse nessa parte, talvez no futuro a gente possa vir a estudar. Mas, nem tudo que a gente quer fazer a gente consegue. Mas, eu tive, assim, é algo interessante. Eu posso até comentar que tu perguntou isso lá no nosso grupo, discutir se alguém interessava. Mas, eu digo, assim, é algo tipo... O tempo que a gente ficou com esse estudo nos construiu toda a equipe. Assim, 60 pacientes é muito... O ítimo é... A gente tinha que ficar... Toda semana, por avistador, a gente ficou totalmente construído. Com isso, a gente não conseguiu fazer nenhum outro estudo brilho. Porque o meio de educação para a gente lá, né? Quando a gente mora cedo, maior é a questão do equipamento. A gente não tem equipamento, né? E... A gente tem essa experiência de fazer o exame aqui. A gente não pode mais chegar e, tipo... A gente tem que ter alguém que tenha... Que tenha familiaridade para fazer. Até pela questão mesmo da... Segurança e tudo. Mas, sem dúvida, eu acho que é uma impossibilidade, né? É... Como o Jâncio falou, existe um corpo de evidência muito grande para a doença de psiquiatras, né? Que a doença e tudo mais e tal. Para as doenças, assim... Neurológicas, assim... Para achar alguma parte do sono, né? Tem alguma coisa também... Mais ou menos, assim... Sólida. Mas, para a taxia, realmente, ainda é uma coisa ainda muito em aberto, né? Tem poucas coisas, né? É... Que não foram implicadas e tudo. Mas, sem dúvida, eu acho que poderia ser uma alternativa bem liada, né? O reino deve ser assim, né? Assim... Assim como lá para o Valério, a gente também... Quer dizer... Tem orientação pessoal de financiamento de aproveito, né? Então... Acaba que a gente tem um dia... Assim... A gente... A gente tem que... Tem que priorizar aquilo que a gente imagina que possa ter um resultado... Maior... Num espaço de tempo menor, né? Então... Eu concordo com você... Eu acho que é uma possibilidade e tudo... Mas, nesse momento, a gente tem essas orientações... Lá no Cacete, pelo menos, né? Posso falar com a Matriz? Ô, gente! Vamos deixar o Eduardo falar... Perguntar... Esse áudio já foi tudo bem? Se não... Será que a pessoa... Deu a metabolismo? Oi? Deu a metabolismo? 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 A gente estudou a parte nutricional, né? Dos pacientes com uma choridrosa... Na verdade, a gente está... É uma das linhas de pesquisa que a gente está fazendo lá em Porto Alegre... A gente sabe que os pacientes com uma choridrosa... São mais emagrecidos... Que pessoas que não têm a doença... O motivo... O que acontece... A gente ainda não sabe, tá? Existe uma relação da perda do... Seria uma ideia de melhor maneira considerável... Mas, na verdade, sim... Existe uma relação do emagrecimento... Com a gravidade da mutação... Quanto mais grave é a mutação... Quanto mais grave é a mutação... Mais a pessoa emagrece ao longo do tempo... A gente fez alguns estudos receitos agora... Avaliando uma coisa chamada taxa metabólica basal... Que dá uma ideia em relação ao metabolismo... Isso não foi diferente... Então, assim... Quem tem uma choridiosa e quem não tem... Não parecia ter um metabolismo mais rápido... Mas perde peso mais rápido... A gente ainda não sabe exatamente... O que que leva... O que que faz uma mutação mais grave... Levar a pessoa a perder mais peso... Já que não é necessariamente... Por causa dessa questão... O metabolismo... Mas é um metabolismo como um todo... Foi o que a gente... A gente avaliou... Tem outras doenças... Como a causa da doença de Huntington... Que envolve mesmo... Mecanismos de mutação... Que eles têm um metabolismo mais rápido... E vocês perdem mais... Mais peso... Mas o machucado de outros... Parece que não é... Não é bem assim... Parece só uma coisa que está sendo... Estudada... Essa parte... Metabólica... Endófina... Isso está sendo... Sendo isso... É... É... Porque assim... A pessoa que eu cuido... Da minha família... É... São seis... Irmãos... Então são o que teve... Que pai e mãe não... E aí tio... Vinho... É... 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 Essa pergunta... Boa também... E assim... A resposta é assim... Depende do tipo de ataxia... Né... Então tem pergunta... Lembra como eu falei... Na apresentação... A gente tem as ataxias... Que a gente chama de recessivas... Né... E as ataxias... Que a gente chama de dominantes... Então... As ataxias dominantes... Elas... Geralmente... Elas não estão na operação... E geralmente... São na operação... Que a gente observa... Uma quantidade maior... De pacientes... Né... Então... As ataxias dominantes... Geralmente... Elas não fundam... É... Geração... Né... As ataxias recessivas... Aquelas que a pessoa... Precisa ter... Os dois atinhos... Os dois... Com a comunicação... Então... Essa... Na verdade... Geralmente... Punda geração... Então... É muito comum... A gente ter... Às vezes... Um caso... Na família... Dois casos... São dois irmãos... E... Acabou... Não tem mais ninguém... Entendeu... Então... Dependendo do tipo... Que ele é feito... Remédio... Do tipo de ataxia... Que seja... Pode acontecer... Ter... Pular a relação... Entendeu... Então... Eu queria dizer... Que o filho dele... Vai ter a ataxia... Não... O ideal... Assim... O ideal... Assim... É... Que seja... Feito de diagnóstico... Preciso... Do tipo de ataxia... Do tipo de ataxia... Mas... Se for uma ataxia... Excessiva... É... Que a gente pode falar... A princípio... A chance... De que o filho dele... Venha a ser portador... Ela é pequena... Bem pequena... Tá... Olha... Eu queria saber... De duas coisas... Ele falou sobre... Mal de paz... Que a gente fez... Que as pessoas... Sobre... Você colocaram... E qual... É... No coração... No coração... No coração... É... E eles estão fazendo... Esse avanço... E a pessoa... No alto... Tem entrevista... Com... Advogados... Com... 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 E outra... Coisa... É... Isso... Por acidente... Por bater a cabeça... Também... E... A pessoa... Que tem... É... E a frase é direto. É muito melhor. Vem dessa possibilidade, não tem essas complicações. Não sei se eu entendi todas as suas perguntas. Só um começo, acho que a última pergunta, se alguém quiser mais alguma pergunta, depois a gente vai ter uma qualquer coisa que vocês podem se perguntar individualmente. Não tem nenhum problema, a gente precisa não deixar isso. Não é? Todos têm a oportunidade de perguntar. Essa questão é chamada de estimulador cerebral profundo, a sigla inglesa é BBS. É uma terapia que está sendo usada para a doença de Parkinson, existem muitas evidências de que realmente funciona, é indicada para alguns casos específicos, geralmente quando o tratamento médio carimboso começa a falhar, só que a única intenção dessa estimulação cerebral profunda, ele é colocado na região cerebral que está alterada na doença de Parkinson. Então, ele parece um pouco mais específico para alguns tipos de doença. Para a ataxia, ainda não tem como foco, e a gente já falou mais de ataxia. Mas já tem institutos de histonias, que tem resposta para o tumor cerebral profundo, para os tomos psiquiátricos também tem, para os estudos de ataxia, para a depressão grave, tem pessoas que querem fazer a estimulação cerebral para a demência. Então, está tendo a ver mais estudos sobre isso. Mas isso envolve um conhecimento de estrutura anatômica alterada, com esse conceito da estimulação cerebral, para a ataxia, ou seja, não tem nada, e eu acho que não tem nenhuma perspectiva atual de ter músculo nessa parte. Eu acho que o mais real em relação a isso é com a estimulação transcrânica magnética, que não é vaziva, mas é bem mais que é uma cirurgia, tem início de infecção, tem todas as complicações dessa parte mais cirúrgica. Epidemia é um almoço de caríntese, então não é muito relacionada com esse tipo de... É outro grupo de doença que você mantém muito. Poder me tomar um cabecinho? Então, nesse com a montagem, vou pedir que mais ou menos a gente tem nossas reformas, eu sei que o tempo é pouco, mas não é quase muita hora. Bom, Pia, eu vou organizar o primeiro evento, Yoga pela Paz e Jalvateri. É idealizadora e confundadora do Instituto AIUR, AIUR, Saúde Integral e Desenvolvimento Humano, onde são ministrados novos cursos, aulas de Yoga e atendimento com o Naturo Dóxido. Administra na internet, onde divulga textos, informações sobre Yoga e Saúde Integral. Ô, Fernanda, eu vou pedir para você, você põe o texto aí no uso. Então tá. O título da palestra da Fernanda é Yoga para todos. Tudo bem com vocês? Ótimo. Eu gostaria, antes de tudo, agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer o convite feito pela Priscila, que, na minha opinião, é uma das pessoas mais guerreiras e vitoriosas que conheço, tanto pela iniciativa, como por todos os empreendimentos que ela realiza no dia a dia. e saibam que a minha admiração por ela se estende a vocês. que honestamente me emocionam profundamente por ser nesse exemplo de vitória diária. Muito obrigada pela oportunidade. Eu não gosto muito do termo professora de Yoga, porque, em minha opinião em particular, o Yoga não se ensina e não se aprende. Todo mundo está conseguindo aprender? Tá bom? Yoga se pratica. Então, há profissionais, eu sou uma dessas profissionais, que orientam, que auxiliam, os alunos, no caso, ou as pessoas que querem praticar Yoga, mas o Yoga não acontece em um lugar fechado, e ele pode acontecer em qualquer lugar. O Yoga não se aprende, não se ensina e se pratica. Pode ser praticado em qualquer lugar. Quando escrevemos esse título para a palestra Yoga para todos, eu quis colocar o foco de que qualquer limitação física, seja ela causada por doenças ou pelo próprio envelhecimento, não são limitações para a prática do Yoga. E nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Eu espero que esse tempo, a gente está com tempo reduzido em relação ao que foi combinado previamente, mas eu espero que esse tempo seja agradável para todo mundo. Eu vou me torçar para aqui esse contexto. Antes de tudo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é Yoga. Todo mundo já ouviu falar em Yoga? Aqui? Quem já ouviu falar em Yoga? Levanto o braço. Quem já praticou Yoga? Nossa, que legal! Que orgulho, então, e a minha responsabilidade aumenta, né, em diante da experiência de cada um de vocês. Yoga nasceu na Índia e é praticada, pelo que se tem registro, há mais de seis mil anos. Ou seja, quatro mil anos antes de Cristo. E isso é o que se tem registro. A palavra Yoga tem a origem de uma palavra em um sânscrito. O sânscrito é uma língua morta utilizada na Índia, há tempos atrás. Yuga, que significa união. União do quê? A gente se pergunta, né? Há várias versões em relação a isso. Alguns de mim falam de mim o que está fora com o que está dentro, pois o que está fora e o que está dentro tem a mesma natureza. Eu gosto de adotar a ideia que no Oriente é trazido. Nós, apesar de nos vermos apenas fisicamente, somos compostos por várias, vamos dizer, camadas, vários corpos. Então, do corpo dele, são telas mais sutis. À medida que a gente alinha todos esses corpos, ou seja, nós conseguimos alinhar, porque isso de modo simplificado, tá? O que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala, o que a gente age, a gente está num estado de Yoga. Imagina, eu gostaria de pedir, eu não sei se acontece com vocês, com o que acontece, várias vezes. Eu estou pensando uma coisa, começo a sentir, na verdade, eu estou sentindo uma coisa, eu sinto uma coisa, penso outra e falo outra. Isso acontece com vocês? Acontece? Muitas vezes o meu coração está pleno de amor, de pureza, de bondade. Aí vem o pensamento de inveja, de raiva, por algum motivo estéril, eu me contamino com aquilo e falo uma outra coisa. Ainda, diferente de descontaminado, pelo que a minha mente pensou. Então, a ideia é usar o corpo e a mente como ferramentas para a gente trazer essa união, esse alinhamento, a ponto de nós sermos quem realmente somos. E expressarmos o que nós somos através desses instrumentos que possuímos, o corpo e a mente. Então, o objetivo do Yoga é você ser quem você é, não é? É até estranho falar isso, mas já somos. Então, nós precisamos limpar a nossa mente, limpar o nosso corpo para manifestar quem nós somos. E segundo o Yoga, e algumas culturas orientais, e eu estudo isso, nos fala que nós já somos a felicidade plena. Então, descobrimos isso. Faltar nos desvelarmos, desvelar essa mente pura, plena de amor e bem-aventurança. E no Yoga, entende-se que a vidya, a vidya é ignorância, é a causa de todo o sofrimento. E é por isso que no Yoga a gente tem como objetivo principal o autoconhecimento. Se perceber, saber como que é o seu corpo, como que é a sua mente, como que é as suas emoções, e entrar em níveis mais profundos da existência para você se perceber com verdade. Sem julgamento. quando eu falo com verdade, acontece o seguinte, não sei se acontece com vocês, comigo acontece. Estou lá tentando fazer uma postura aqui no Yoga, você já viu aquelas posturas acrobáticas que muitas pessoas fazem? a gente tem as posturas, que chamam aspas. Muitas vezes estou lá tentando fazer uma postura e me vendo o pensamento que meu corpo não está flexível. Ou então, eu tenho certeza que deve acontecer principalmente para quem não tem a taxia, tentar caminhar não, se eu não conseguir vir aquele julgamento negativo, muitas vezes, de autocrítica, de autoponeção, até mesmo de culpa. São sentimentos que são comuns aos seres humanos. Independente do estado de saúde, nós nos habituamos a sentir coisas negativas a respeito de nós que nem a gente. E nós nos identificamos com essas coisas negativas e acreditamos que somos isso. Então, quando eu falo em autoconhecimento, não é acreditar naquilo que criamos de negativo a respeito de nós mesmos ou de positivo, e sim olhar até onde meu corpo está indo hoje. Como é que eu caminho hoje? Como que está o meu rosto hoje? Como que está o meu coração hoje? É perceber isso. E nós temos alguns instrumentos no yoga para entrar nesse nível de autoconhecimento. Porque nós somos iludidos a respeito de nós mesmos, criando conceitos a respeito de nós mesmos e não temos a audácia, vamos dizer assim, de perceber realmente o que é isso que eu estou julgando. Por que eu me julgo tanto? Então, lembre-se que esses julgamentos são ignorâncias da nossa parte. A gente está entrando num poço sem fundo e a gente precisa limpar isso para ver quem realmente somos e nos libertar da causa do sofrimento que é a ignorância. entende-se que com autoconhecimento você descobre quem você realmente é você se libera de todos os maus físicos e emocionais. Porque a diferença entre o bem viver e o mal viver não está na alimentação física ou na alimentação financeira ou na alimentação de qualquer coisa que nós podemos ver. se fosse assim as pessoas extremamente bonitas ricas saudáveis seriam plenamente felizes. Só que há um posicionamento mental diferente a ser adotado para trazer verdadeira felicidade. E quando eu falo de yoga necessariamente a gente fala de felicidade quando a gente encontra em vivo o estado de união simultâneo com a felicidade acontecer o bem estar. Como eu estava falando o yoga surgiu há mais de 6 mil anos só que numa época um pouquinho antes de Cristo surgiu surgiu não nasceu um sábio chamado Patanjali ele também era praticante de yoga que no Oriente na Índia especificamente tem vários livros que nos auxiliam na intervação alcance da felicidade e o yoga tem então não era considerado como um desses métodos utilizados na Índia e o Patanjali o que ele fez ele reuniu várias técnicas de yoga que eram praticadas na época em um livro e ele chamou de yoga sutra que é sutra significa fio então é um livro em versos que lembra sabe aquele fiozinho vocês já ouviram falar de uma pessoa que precisa lembrar de alguma coisa lá um fiozinho dele para ver o que ele quer só que depois esquece o que ele quer e ela não fica nossa o que ele vai não morrer esse fiozinho sutra o significado sutra é fio então é cada verso do sutra é para lembrar de como se pratica o yoga então ele reuniu as diversas formas de praticar yoga nesse livro que chama yoga sutra e ele começa o yoga sutra falando assim yoga tita vitri e loodal o que significa isso ele começa o livro falando assim eu vou começar agora o ensinamento do yoga e fala yoga é diminuir as oscilações mentais olha só que interessante quando a gente principalmente no acidente quando a gente pensa em yoga a maioria das pessoas pensa nas pessoas fazendo as posturas somente só que olha e o rei Patanjali que foi que codificou o yoga por dizer assim diz a respeito do yoga que yoga é diminuir as situações mentais e ele continua se você diminuir as situações mentais você vai descobrir quem você realmente é e se você não diminuir as situações mentais você vai se identificar com elas olha o que ele está dizendo ele está dizendo que para a gente descubra eu disse que o objetivo do yoga é o nosso conhecimento e olha o que ele diz que para a gente se descobrir a gente precisa diminuir as situações mentais e o organismo não está nas situações mentais e quando as situações mentais diminuem a gente descobre quem é e quando elas não diminuem a gente se identifica com elas e continua sofrendo por exemplo o que são essas situações mentais são os pensamentos e esse exemplo que eu gostaria de dar quando a gente pensa por exemplo em algo que nos deixa ansioso a gente não pensa automaticamente nossa um pensamento de ansiedade está passando pela minha mente não a gente se identifica eu sou ansiosa não é assim? passa o sentimento a uma sensação de ciúme nossa eu sou ciumenta ou de inveja ou de sofrimento nossa pensou e a gente se identifica com isso a mente pensa que não é verdade aí que toca o detalhe do yoga não é nós não somos e não é porque nós pensamos que isso é verdade a mente mente por incrível que pareça a mente mente ela cria verdades aliás nós criamos essas verdades e acreditamos neles e nós não somos isso posso sentimento de medo eu sou muito medroso não é o sentimento de medo que passou e a chave do yoga é a gente fazer essa separação e algumas técnicas para a gente fazer isso eu vou falar aqui eu utilizo que vocês podem utilizar em casa e isso independe de qualquer condição porque eu tenho certeza que todos são lúcidos e tem essa capacidade por isso que yoga é para todos eu fecho eu cheio em casa ou de manhã fecho os olhos estou lá com o cantadinho com os olhos fechados aí começo faço um monte de pensamentos muitos pensamentos e a técnica que eu comecei a botar para mim foi a técnica que eu aprendi com um amigo que a técnica que eu não sou eu eu decidi ficar cinco minutos sem pensar em nada já que os pensamentos não sou eu se eu me identificar com eles eu vou criar uma ideia errada sobre mim mesma ou equivocada sobre mim mesma eu decidi então tá eu quero descobrir como quem sou eu fecho os olhos na decisão sincera e firme de ficar cinco minutos sem pensar em nada vocês não tentaram fazer isso? é tentem fazer isso tente fazer isso pra você ver a mente é a capacidade da mente é da natureza da mente pensar e não parar de pensar eu adotei essa postura firme e mesmo assim não deu certo eu decidi eu não vou pensar e os pensamentos continuaram e aí o que eu comecei a fazer se os pensamentos não param e o que eu preciso fazer me desidentificar com eles eu decidi adotar a postura de bom ficar aqui em silêncio tá bom os pensamentos vão passar mas eu vou repetir mentalmente não sou eu não sou eu aí passava a ideia de algum texto super legal que eu gostaria de escrever porque aí tem as iscas as coisas que a gente mais gosta nossa preciso comer chocolate nossa depois daqui vou lavar a louça depois daqui eu vou convidar não sei quem para tomar café comigo e aí continuava 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 esperava eu pai não sou eu aí vem o outro pensamento eu não sou eu aí vem o outro pensamento não sou eu eu sei que quando eu não repetia não sou eu saia da sala umas mil vezes aí voltava não sei porque a nossa mente tem essa capacidade né fecha o olho quando vê tava na praia vai rima tudo na verdade a gente continua aqui né e essa essa prática do não sou eu me ajudou a trazer isso que eu chamo de chave a chave do yoga desidentificar-se ter uma separação aqui estou eu aqui estão meus pensamentos como se tivesse criado um espaço o que acontece no nosso dia a dia bom vê aquele pensamento de ansiedade ou de raiva parece um sentimento de raiva eu estou com raiva você pega um copo e quebra ou você pega alguém e xinga automaticamente você não tem espaço pra decidir não eu não quero fazer isso e nós precisamos ter esse espaço pra decidir eu não sou assim eu sou uma pessoa doce eu sou amorosa eu não quero ferir ninguém então esse espaço a gente ganha quando a gente começa a observar a mente a conhecê-la e o autoconhecimento entra não só com o autoconhecimento do corpo mas também da mente que tipo de pensamento que a minha mente produz dia a dia que eu nem percebo e orienta as minhas ações preciso observar que tipo de pensamento são esses pacientemente lá estou eu novamente em silêncio observando observando é como se nós estivéssemos adotar um papel de observador de tudo que acontece mesmo sem além de nós como se nós estivéssemos assistindo uma peça de teatro ou um filme lá na frente tem a tela branca que é a tela mental e ele passa com os pensamentos iriais não atentem e meias desidentifiquem-se adotem uma postura íntima de não se identificar não é fácil não é fácil mas é possível e com isso nós começamos a ganhar esse espaço a ponto de nos tornarmos mais dóceis mais amorosos não só com o outro mas conosco mesmo a ponto de aqueles pequenos julgamentos aquelas pequenas punições autocríticas irem se dissipando por isso nossa nossa você tem só letra feia nossa como só letra feia no lugar de trazer isso para mim como verdade lá vou eu olha a mente da Fernanda se criticando pronto deixa eu passar não pegue para você porque senão a gente fica num ciclo vicioso negativo fazendo mal para nós mesmos em relação àquilo que nós não somos é meio louco não é papo de louco isso minha mente pensa uma coisa que eu não sou e eu acho que sou e aí eu não é louco é papo de louco mas se a gente quiser realmente ser feliz independente do que acontece fora ou do que acontece com o nosso próprio corpo esse é um dos caminhos e com o tempo esse espaço que a gente vai abrindo entre aquilo que somos e aquilo que pensamos vai crescendo tanto que a gente começa a se sentir livre mesmo com as limitações é verdade então aqui eu coloquei uma das interpretações que a gente pode dar em relação a tudo isso que eu falei eu vou ler a mente oscilante é um grande obstáculo a percepção de que realmente somos por essa razão o yoga tem como objetivo promover condições mentais indispensáveis para que o fluxo de pensamento e a identificação com a mente esteja interrompida para a gente descobrir quem realmente somos aquilo que realmente somos de estar além depois do que sentimos e do que pensamos e a gente precisa diminuir esse mundo do pensar e do sentir para saber quem somos então e como é que a gente faz isso no yoga né tá legal e como uma das técnicas que eu acabei de falar para vocês é uma técnica de entrar em um estado limitativo outra técnica é utilizar você olhar para uma taria de branco e fica lá dez minutos você começa a descobrir cenas do seu passado e vir no seu ambiente sua mente vai se abrir cada vez mais você vai se tornando lúcido consciente de todos os processos no seu ambiente físicos mentais emocionais que você descobre o que é que está por trás as suas atitudes a simples a simples atitude de ficar alguns instantes em silêncio aumenta a percepção de si mesmo então quando você vai conversar com alguém e você percebe a imitação você já não é dominado por essa emoção você já não se deixa dominar por essa emoção você começa a agir como você realmente é e sabe que aquilo dali é uma manifestação ilusora não há de acordo com a imitação e sim de acordo com aquilo que você realmente é a atitude é só uma frutuação vem e vai vem e vai então além da meditação nós temos todo um conjunto de preceitos éticos exercícios físicos usássemos que eu falei exercícios respiratórios que auxiliam a acalmar a gente a gente entende que a respiração tem a mesma natureza das emoções quando vocês estão ansiosos como é que fica a respiração? rápida ou lenta? rápida e apaixonada? não é assim uma respiração profunda não traz uma sensação de bem-estar e com medo? para ninguém pode saber que você para a respiração ela tem ligação imediata com as emoções você acalmando a respiração você acalma a sua mente acalma as suas emoções a gente não tem como objetivo acalmar a mente para tentar descobrir quem nós somos? então acalmar a respiração é uma das técnicas do yoga só que mais do que isso é o que a gente chama de pranayana porque junto com o ar que nós respiramos os oxigênio e todos os elementos mensuráveis nós absorvemos também algo que agora fazendo descoberto também pela ciência que é a energia vital o prana prana é a energia vital por isso que no yoga é chamado de pranayana os exercícios respiratórios porque são exercícios de controle e expansão da sua energia olha que legal você pode controlar e expandir a sua energia através de um processo consciente de respirar vamos fazer um teste rapidinho na verdade eu compreendi a gente fazer isso no final porque a música está no final aí eu falava junto com a música fica mais gostosa faz tempo? desculpa eu gosto de falar que yoga pode ser considerada a ciência da vida a ciência do ser por que ciência? porque são ferramentas e técnicas que a gente tem para se descobrir quando a gente está num vocês tiveram em palestra agora um pouco com pesquisadores né? eles ficam em laboratórios pesquisando e tentando diagnosticar determinadas coisas eu não sou cientista nesse nível mas eu imagino que eles colocam hipóteses vão testar de acordo com algumas condições se a condição lá é assim então o resultado é bem vai ganhar imparcialmente não é assim que eu funciono pelo que vocês entenderam então o que seria a ciência do ser? eu tenho um laboratório aqui meu laboratório eu tenho algumas ferramentas por exemplo o pranayama o silêncio os ácidos eu vou colocar essas ferramentas nesse laboratório e vou ver que o resultado dá imparcialmente como se você fosse um plantão de notas e você notar opa eu expiria desde eles profundamente controlando a exalação eu me senti assim como se fosse um laboratório e você vai descobrindo você mesmo como que você se comporta em determinadas situações e com o uso dessas ferramentas do yoga e essa ciência ela confere bem-estar físico, mental social e eu diria até mesmo espiritual porque há uma conexão com algo maior na nossa vida quando a gente pratica yoga isso acontece com algumas pessoas logo nas primeiras aulas outras demoram mais tempo mas imparialmente a gente descobre que há algo mais profundo que nos liga nos conecta e faz com que nós estejamos aqui e nós começamos a entender um sentido para a vida um pouco mais profundo e trazendo o sentido da vida um pouco mais profundo nós conseguimos ressignificar a nossa vida hoje eu estou aqui por esse motivo eu consigo ressignificar minha vida de forma mais positiva e menos negativa como nós temos geralmente o hábito de fazer essa parte eu já falei porque a gente está tentando adiantar em relação ao tempo o Yoga Sutra que foi o que o Patanjali escreveu aquele clássico a codificação do Yoga que há algumas etapas do Yoga ou passos do Yoga ou ferramentas essas ferramentas que eu mencionei para vocês que a gente pode utilizar em nosso laboratório são os yamas e os niyamas que são preceitos éticos do Yoga social ou consigo próprio então um dos preceitos éticos do Yoga o contentamento eu acho que só isso já cria metade da humanidade não tem só se todo mundo é santosha em santosha santosha o santosha não tem uma tradução precisa toda vez que a gente vai traduzir seja qualquer língua a gente não traz o significado total para a nossa língua e o sansri cada palavra tem vários significados e santosha especificamente quer dizer satisfação contentamento gratidão se imagina se sentir satisfeito com aquilo que você tem aqui e agora ai meu Deus a minha mãe não sei o que o meu pai não sei o que a minha vida isso não é contentamento isso é lamentação aqui e agora o que eu tenho o que eu posso fazer me sentir satisfeita e contente é fácil? não é fácil eu tenho todos os elementos perfeitos para sentir isso? não tem é um treino assim como o treino de se descobrir é um treino não vem do nada por isso ferramentas para nos tentar um jogador de futebol porque esse é um bom jogador de futebol ele não tem que acordar cedo ter uma alimentação regrada e tudo mais teoricamente é assim que acontece com os atletas nós também para sermos quem realmente nós somos nós precisamos de treinamento e santoxa que é o contentamento é um dos prefeitos éticos faz parte desse treinamento uma das minhas alunas que eu tenho muito carinho ela descobriu um programa de televisão uma ideia e ela começou a contar na vida dela e depois ela me deu outro presente é o caderno de gratidão e agora eu repasso porque eu achei ótima a ideia ela tem um caderno e depois me deu um lembrão de presente onde todos os dias ela se se dispôs a colocar uma coisa ela se ligar uma coisa pode ser qualquer coisa pode ser um banho quente o cantar de um pássaro um olhar carinhoso o carinho de alguém um telefonema algum tipo de de acontecimento que te trouxe nem que seja pequeno nem que está e ela anotou e tomou isso como hábito anota todo dia é o caderno de gratidão essa é uma ferramenta que a gente tem para praticar o santoxa que é um dos preceitos éticos não vai dar tempo de falar de todos mas é possível de pesquisar depois eu também me coloco à disposição coloco o meu e-mail para a gente poder conversar melhor depois os asmos os exercícios físicos todos eles são adaptáveis temos cordinhas temos bloquinhos então a gente até pensou em fazer uma prática demonstrativa aqui com vocês só que eu gostaria de que isso acontecesse olhando e conhecendo o histórico de cada um porque não é algo muito fácil de se fazer embora seja possível e sem falar da exposição e tudo mais então com os meus alunos o que a gente faz? a gente tem uma conversa antes onde eu tento entender a história de cada um que cada um tem uma história e até mesmo tem que personalizar as aulas na medida do possível porque cada um tem um jeito de praticar yoga e isso é individual os portadores de ataxia podem praticar yoga inclusive a parte física no livro que a Bersilio organizou a gente tem demonstração de alguns asanas algumas posturas que podem ser praticadas com adaptação com ajuda de cadeira dá pra fazer os prenaiyamas que exercícios respiratórios prática rara que é a abstração dos sentidos porque a oscilação da mente as oscilações da mente elas são alimentadas por alguma coisa são pelos nossos sentidos a gente vê uma propaganda de do que? na televisão doce aí dá aquela vontade de comer doce se a gente não comer doce a gente fica precisa comer doce não teve saída doce pronto a gente não ficou ajustada não teve interferência dos sentidos pra agitação da mente acontecer a gente olhou até sentiu o gosto até o cheiro aí já quer aquilo então os sentidos eles nos ajudam a fazer com que a mente auxile cada vez mais e pra te amar é a prática silenciosa de você tentar se abstrair dos sentidos o que você ouve o que você vê o que você sente contato com o paladar que do mesmo jeito como nós alimentamos o nosso corpo com comida nós alimentamos a nossa mente com informações e essas informações vem através dos sentidos e essas informações oscilam na mente dá a concentração que é um pontinho antes da meditação você se concentrar em um ponto específico isso você pode fazer em casa por exemplo um quadro branco ou uma parede branca faz um pontinho preto e fica com o olhar direcionado naquele único ponto isso é dare concentração em um único foco auxilia também a gente direcionar essa prática a gente direcionar toda a nossa energia pelo único ponto a ponto de aumentar nosso foco e nosso poder de realização é um treino para ser feito Diana que é a mesma meditação propriamente dita e Samadhi que é um estado em que nós nos conhecemos a tal ponto que destruímos qualquer tipo de ignorância aí é só alegria não cheguei nisso estou bem longe disso leio e estudo alguns que chegaram mas pelo que eu leio pelo que pude perceber é um estado que não se compara quanto nenhum outro tem um livro que eu gosto muito que se chama Autobiografia de um Yoga ele conta é de Yogananda para uma lança Yogananda vale a pena a leitura então ele conta toda a história dele desde filiancinha até eles vi da Índia dos Estados Unidos que era um método de Yoga específico chamado Ria Yoga ele conta toda essa história do livro dele e uma das páginas um amigo um discípulo pergunta você não você não não sente que você está deixando de lado os prazeres para ficar aí só sentado meditando isso não é uma um preço muito alto aí ele respondeu assim o preço maior seria se eu abandonasse essa riqueza e essa felicidade para ter aquilo que é trazer os meus sentidos essa seria a verdadeira esquecia de falar verdadeira oi? isso seria realmente muito mais caro vamos dizer assim deixar de lado a meditação e a felicidade interna que ele sentia se abstrair dos prazeres sensórios do que os prazeres sensórios poderiam dar deu pra entender? eu vou passar um vídeo do professor Hermógenis todo mundo já ouviu falar do professor Hermógenis alguém já ouviu? o professor Hermógenis foi um dos percursores do Yoga no Brasil foi uma das primeiras pessoas que trouxe o Yoga e o conceito de que é teorística holístico vem de holístico dos ovos que significa todo a saúde da pessoa como um todo não só uma parte ou só a doença então o professor Hermógenis é um dos grandes professores de Yoga no Brasil e eu vou mostrar o depoimento dele num documentário que vai ser lançado se não esse ano no próximo ano que chama Eu Maior Eu Maior é um documentário sobre a busca da felicidade e entrevista várias pessoas uma delas é o professor Hermógenis que eu vou mostrar agora e se necessite Tchau, tchau. 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 já está comprovado cientificamente inclusive por uma universidade federal aqui do Brasil do Rio Grande do Norte esse segundo livro que eu vou ler também diminui o cortisol, que é o hormônio causador do estresse, porque ele está muito estressado e vai medir o nível de cortisol o cortisol é muito alto o cortisol também é responsável por alguns tipos de alergia promove o equilíbrio emocional fazendo com que tenhamos mais calma e tranquilidade maior foco e concentração melhora a imunidade no organismo como um todo diminui o colesterol melhora a qualidade de vida, promovendo bem-estar, serenidade e paz no interior estimula a circulação sanguínea fortalece músculos e articulações diminui dores nas costas e também nas articulações melhora a postura e o fortalecimento muscular acontece de uma forma bem evidente e energiza o corpo e a mente muitos alunos depois de uma aula de yoga falam, nossa, estou me sentindo calma como eu realmente esperava mas além disso, estou me sentindo energizado cheio de vida e isso é um dos benefícios do yoga porque permite com que o prana a energia vital se impure de uma forma mais dinamizada com a prática do yoga seja através dos exercícios físicos dos ácidos ou o pranayama preciso correr aqui agora está a parte que eu sugiro de a gente praticar a gente vai fazer com menos tempo do que eu gostaria que fosse até para não tomar muito tempo de vocês e a paciência então para começar eu gostaria que vocês fechassem os olhos e tentassem as conscientizes das suas coxas quadril acumula os músculos das costas os ombros deixe os ombros soltos deixe os ombros soltos perceba os seus braços corporeos antebraços perceba também os punhos as mãos os dedos das mãos e você aborrece e solta todo o corpo total e completamente perceba o seu pescoço a sua cabeça permita que sua pele descanse suave sobre a sua face o maxilar fique solto lábios soltos você solta também o nariz deixa a peça lisa tem rugas solta as orelhas deixe as pálpebras dos olhos caírem pesadas solta também coloca o cabeludo solte o seu cérebro eu vou colocar uma música e vou dar algumas orientações a respeito da respiração para começar a respeito da respiração e a respiração tem que ter o seu respeito e aí e aí e aí e aí e aí e aí nesse mesmo tempo. Por exemplo, não estique 4 segundos e exale em 4 segundos. Se for difícil, diminua o tempo. Para 3 e 3, ou 2 e 2. Se for fácil, aumente o tempo. O mais importante é você deixar a respiração acontecer de uma forma em que a inspiração e a exalação aconteçam no mesmo tempo. Se for 1 e 2, se for 1 e 2, exale no mesmo tempo. E 3. Fazer um aprofundamento, uma respiração, uma consciência maior. Uma respiração, uma amostrinha de tudo o que pode acontecer. Agora eu vou para finalizar. E eu acho que é a parte mais importante, o resumo do que eu gostaria de falar para vocês é que é possível. É possível e o mais importante é a gente não desistir nunca. Nunca. E para isso eu trouxe um vídeo que representa o meu acreditar em você, acreditar em cada um de você, de verdade. O vídeo vai falar por mim, ele está em inglês, mas tem a legenda. Alguém não, eu vou colocar, mas se não conseguir, levanta o braço que eu começo a ler a legenda, tá bom? Quer que eu comece a ler, então já comece a ler de início. Eu não sei se eu vou conseguir acompanhar tudo, mas vamos ter. É a história de Arturo Burma, ele era militar paraquedista. Oi, o que você está fazendo? Por 15 anos, os médicos me disseram que eu nunca andaria sem ajuda novamente. Ele aceitou isso como um fato. Um veterano inválido com 47 anos, ele tinha praticamente desistido. Como paraquedista, fui ferido na Guerra do Golfo. Muitos saltos afetaram as minhas costas e os meus joelhos. Eu ganhei peso, muito peso. Você teria desistido também? Eu não podia caminhar ou correr. Os exercícios pareciam impossíveis. A maioria dos instrutores de yoga rejeitaram. Todos menos um. Ele enviou as primeiras... Ele enviou as primeiras cartas com diagnósticos médicos e com fotos, com suporte de joelho, na coluna, muletas, 135 quilos. e a barriga dele estava... A barriga dele estava grande e pensou, meu Deus, como é que eu vou ajudar esse cara? Ele não me conhecia, mas acreditou em mim. Quando ninguém mais acreditava, eu não me conhecia. o que eu sou oferecida por exemplo. Não me conhecê-lo. Só costumou isso, mas ele não me conhecia. Eu também vou... E me conhecia... Perdeu 63 quilos em 10 meses, e aí lhe agradece por terem visitado com ele. Eu já ouvi isso, muitas vezes, de que não seria possível, não seria capaz, não daria certo, e se vocês já ouviram isso, eu peço, no fundo do meu coração, por favor, não acreditem. Quando alguém disser que não é possível, que não vai dar certo, que é assim mesmo, tudo pode ser modificado. Se por fora não é possível nesse momento, ultimamente, muitas coisas a gente pode fazer e ter uma qualidade de vida melhor. Então, não deixem de acreditar na capacidade e no potencial de cada um de vocês. Eu acho que, na verdade, vocês que deveriam estar me dizendo nisso, porque vocês certamente já acreditam, são vitoriosos, como eu disse, por já estarem aqui. A Priscila, que eu conheço mais pessoalmente e falo isso, não sei nem como me emociono em falar, porque é um caso em que admiro muito, só pensar, e eu deixo aqui meus contatos, esse espaço é um espaço que eu ajudei a fundar, que é o Instituto Ayur, lá tem iogas, terapias naturais, aí o emprego tem cursos, palestras, tem também um e-mail, que é, eu deixei aqui meu e-mail, pessoal, que ainda é nosso, palestras.gmail.com, a gente tem uma página no Facebook, que é o Instituto Ayur, então, eu me coloco à disposição para ajudar-los na medida que eu puder. E encerro, cumprimentando cada um de vocês, de coração para coração, de alma para alma, e é um cumprimento que a gente utiliza no iodo, que se chama Namastê. Namastê significa, uma das traduções é o Deus que habita em mim, é o mesmo Deus, Pai, Mãe, que habita no coração de vocês. Então, eu te saúdo como parte de mim mesmo, e eu, de coração aberto, te cumprimento com profundo respeito e reverência. Namastê. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E, bom, gente, como final, vai colaborar, não é muito forte. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Obrigado.